Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é favoritos de agosto. Sim, super atrasado, desculpem, mas o vídeo tá cheio de dicas legais, espero que vocês gostem e bora começar. A primeira categoria do vídeo de favoritos é maquiagem e tudo desse universo e eu vou recomendar um batom esse mês pra vocês, que é um batom da linha Intense do Boticário, esse aqui é a cor 34, que é o batom que eu estou usando hoje. Eu já gravei esse vídeo, uma versão desse vídeo antes e não gostei do encadramento, então estou gravando de novo. E antes eu tinha feito um swatch aqui pra vocês, porque na imagem eu não achei a cor tão fiel assim ao que ele é na bala e ao que ele fica ao vivo. Tem até também a influência da iluminação aqui de casa, né? Então ele é um batom vermelho puxado pro vinho com acabamento acetinado. Pra quem tem lábios ressecados como eu é muito bom, porque ele disfarça muito mais que o batom de acabamento seco, né? Que o batom mate e o custo-benefício dele é ótimo. Eu comprei no ano passado e se não me engano eu paguei R$16,90, ele deve ter subido um pouquinho o preço, mas deve estar na casa dos R$20 e eu gosto muito da qualidade dos batons do Boticário. O acetinado ele sai dos lábios com mais facilidade, mas os batons da marca de acabamento mate ficam nos lábios por muito, muito tempo. Só sai com demaquilante bifásico. Então vale a pena você passar por uma loja e testar as suas cores favoritas. A segunda categoria do vídeo de favoritos é moda e eu tenho um achadinho pra compartilhar com vocês que é essa bota aqui da Moleka que eu encontrei na Renner. Também foi em agosto e provavelmente agora vai ser um pouquinho mais difícil de encontrar peças de inverno, mas caso vocês encontrem, certamente estarão com preço promocional. E eu paguei essa bota R$69,90 se não me engano, que eu achei muito bom porque é uma bota que eu vou conseguir usar agora na primavera e verão, principalmente porque o cano dela é curto, porque o material dela é um pouco mais leve, ela é tipo uma camurça, então ela não pesa tanto e ela é super confortável de caminhar. Então recomendo muito que vocês sempre fiquem de olho, sempre fiquem de olho na sessão de calçados da Renner, principalmente nas liquidações que vocês encontram coisas muito legais. Foi uma consumidora um dia que eu estava numa loja da Renner que me deu essa dica e depois que ela comentou comigo que ela sempre fazia achados incríveis na sessão de calçados, eu fiquei de olho e achei essa bota super legal. Eu já achei outros calçados que eu poderia ter mostrado pra vocês aqui no vídeo de favoritos e acabei esquecendo. Mas, então é isso, valeu super a pena, achei que foi um vestimento muito, muito bom. Ignorem o monte de pelo que tem nessa bota, porque quem tem gato sabe que é assim mesmo, né? A próxima categoria do vídeo de favoritos é comida e eu tenho uma fruta pra recomendar pra vocês que é melão. Quando eu morava com a minha mãe, eu raramente comia melão e nos últimos dois meses o Rodrigo tem comprado com muita frequência e eu redescobri que melão é uma fruta muito gostosa. Principalmente se você deixar na geladeira um tempinho antes de você abrir e ela vai estar geladinha por dentro. É uma fruta que tem uma parte um pouquinho mais crocante embaixo, perto da casca, né? E ela é um pouquinho mais macia na parte de dentro e ela é muito suculenta porque ela tem bastante água. Então é uma fruta que agora pro verão ajuda muito, né? É a manter, acredito que ajude muito, a manter o corpo hidratado e ela é super gostosa. Tem um sabor suave, mas é um sabor presente. E eu sempre pensava em melão como uma fruta sem gosto. Então se tu também faz assim cara feia pra melão, vai aí no mercado, compra uma, coloca na geladeira e quando tu tiver com bastante vontade de tomar um suco ou de tomar uma água gelada, você vai lá, corta e come melão. Depois volta aqui e me conta se deu certo ou não essa nova tentativa. De música eu não tenho nada pra recomendar pra vocês. Diferente dos meses anteriores, agosto foi um mês que eu não escutei muita música. Eu acho que por isso foi um mês também infinito. Poxa, demorou demais pra passar agosto e agora a gente já tá em outubro. É impressionante como o verão passa rápido, né? Isso que aqui nem começou bem o verão ainda. Como vocês podem ver, eu tô ainda de roupa assim mais de outono e inverno do que de primavera e verão. Mas não teve música, agosto foi um mês sinistro mesmo. E agora em setembro é que eu voltei a escutar algumas coisas. Então acredito que eu tenha recomendações dessa categoria só em outubro pra comentar com vocês. Então é isso, vamos lá pra próxima. E a última categoria do vídeo de favoritos é televisão. E eu quero recomendar o Aventura Selvagem. É um programa apresentado pelo biólogo Richard Hansun. É um nome parecido com isso. O Richard, se não me engano, tem um programa aqui na TV aberta brasileira, na Band. Mas ele já teve no SBT e na Record. E o Aventura Selvagem é o programa dele na Netdeal, que é um canal da TV a cabo. É muito legal se tu gosta de aventura, de animais, de natureza. Super recomendo esse programa. Tinha muito tempo que eu não assistia o Richard. Eu nem sabia que ele tinha esse programa, na verdade, na Netdeal. Eu já tinha a impressão de ter visto o comercial, mas não tinha prestado, sabe, atenção de verdade. Então essa redescoberta foi muito bacana porque eu acompanho ele desde os programas que ele teve aqui na TV brasileira, quando ele começou. Então é uma super recomendação. Se tu gosta do tema, vale muito a pena procurar na grade do Netdeal os horários em que ele é exibido. Bom, gente, é isso pro vídeo de favoritos de agosto. Desculpe mais uma vez a demora. Eu estou trabalhando no final de semana na Feira do Livro aqui em Caxias do Sul. Então o mês de outubro vai ser um mês um pouquinho fora do comum pra mim. Mas estou tentando, tentando atualizar tudo das colunas passadas que estão ainda pra ser publicadas por aqui. Deixe a sua sugestão também. Compartilhe os seus achadinhos de agosto, de setembro. Se descobriu uma coisa muito legal. Se tu comprou uma peça super incrível também por um preço incrível. Super incrível por um preço incrível. Enfim, vocês entenderam. Fico uma semana sem gravar vídeo. Parece que eu não sei mais gravar vídeo. E é isso. A gente se vê na próxima. Eu ainda não sei o que vai ser, mas... Se inscreve aí no canal pra receber todas as atualizações. E tudo que vocês precisam saber está no box de informações. Beijos!